Não aproveitou ainda a troca de mostruário da Criativa, então você não sabe economizar. Agora, se você quer economizar, tem que ficar correndo. Descontos de 30 a 60% em 10 vezes iguais. É isso que a Criativa pode oferecer para você, além da qualidade dos móveis das salas de jantar, das salas de estar e dos conjuntos 3 e 2 lugares, como esse aqui em couro. Conjunto 3 e 2 lugares por 10 de 239 reais. Só 10 de 239 reais. Carneiro da Cunha, 81, telefone 5071, 3050. Vem economizar e aproveitar na Criativa essa troca de mostruário. Então, vamos lá.